A proibição de animais na praia é lembrada a todo momento na orla. Atenção você que passeia com animais na orla. Não é permitido a presença deles na areia da praia e nem entrar com os mesmos no mar. Mas este rapaz que corre com o cachorro na praia de Itacoã, Vila Velha, infringiu a lei. De acordo com o boletim de ocorrência, Leonardo Márcio foi repreendido pelos guarda-vidas a respeito do cachorro. Ele não queria tirar o animal da areia e teria tratado de forma desrespeitosa e racista um dos guarda-vidas. Um dos rapazes de guarda-vida era escuro, era uma pessoa de cor e ele chamou explicitamente de macaco fedorento. Depois disso, a situação fugiu do controle, como mostram as imagens. É possível ver uma confusão. Acabou que ela se generalizando uma confusão envolvendo outras pessoas que estavam na praia, que estavam querendo inclusive até linchá-lo. E ele também continuando reticente, fazendo sinais, sabe, imitando um animal, sabe tal, macaco, sabe tal. Isso aí foi uma coisa muito importante. Leonardo diz que foi agredido pelos guarda-vidas e por policiais militares. Me deram uma gravata por trás e tal e me seguraram bem forte, enfiaram a mão aqui atrás da minha mandíbula, né. Então, foi muito desagradável. Minha mãe aparecendo do nada, chorando muito, tendo que entrar na viatura, fui algemado, fui jogado no chão. Já o secretário de Defesa Social de Vila Velha, chefe dos guarda-vidas, diz que não foi bem assim. Que o Leonardo estava alterado, agredindo as autoridades. Ele reagiu e resistiu à abordagem. Depois, vocês podem mesmo ver através das imagens, que ele também resistiu à abordagem da polícia. Resistiu a ser conduzido pela polícia para a delegacia, para apurar os fatos junto ao delegado, pelo crime de racismo que ele cometeu contra o nosso servidor. Leonardo estudava direito na Alemanha. Trancou a faculdade e voltou para Vila Velha há pouco mais de um ano. Ao perguntado se sabia da lei, ele diz que sim, e que estava fazendo uma pesquisa com o auxílio do cachorro. E como eu sou estudante de direito, eu estava fazendo uma pesquisa, analisando o que o homem, o impacto do homem na praia, do cachorro e da própria natureza também. Ao tentar defender o filho, a mãe se machucou. Ela nos conta que o filho sofre de esquizofrenia. Eu só sei que eu me joguei para cima deles, para defender meu filho, e meu filho ficou muito agitado, porque ele toma remédio, sabe? Ele tem problema, já foi internado duas vezes. Foi simplesmente por causa de uma cachorra. Está errado? Está errado. Mas deveriam, sabe, tomar outra posição diferente. Não dar gravata no meu filho, igual eles disseram, as testemunhas disseram. Porque eu não vi.